Depois de muito trabalho, foi possível reduzir de forma significativa a quantidade de moscas do estábulo no rebanho bovino desta propriedade do município de Gravatá, a Gréste de Pernambuco. Mas ainda é possível encontrar alguns insetos. A mosca do estábulo suga o sangue dos animais, causando prejuízo à pecuária. O prejuízo é a diminuição de produção daquela raça. Se for uma raça para leite, os animais perdem de 15% a 20% da produção leiteira com a infestação pela mosca. Se for para corte, o animal perde ganho de peso e acaba diminuindo a produção de carne dele. Então, há um prejuízo na reprodução também, porque o animal acaba demorando, levando a um quadro de estresse e que atrapalha no retorno ao cio da vaca. Então, a mosca, pela irritabilidade, ela causa prejuízos nas diversas áreas produtivas com animais. A mosca do estábulo costuma ser encontrada em propriedades usadas para a criação de animais e com a grande quantidade de matéria orgânica, pois esses fatores facilitam a reprodução do inseto. Locais mais úmidos são muito vulneráveis à ação da mosca. A mosca do estábulo costuma causar prejuízo à propriedade durante o inverno, porque nesta época do ano, os insetos se reproduzem com mais facilidade. Mas isso não impede que a mosca provoque prejuízo durante as demais estações do ano. Por isso, o pecuarista não pode deixar de ter cuidado com o rebanho e deve observar todas as orientações dos especialistas. Quanto mais limpeza, menos mosca no local, menos ambiente para elas reproduzirem. E isso faz toda a diferença na hora de ter a infestação no gado. Então, limpeza nunca é demais. Propriedades que fazem um bom controle com esterco, mantêm o ambiente limpo, vão ter menos predisposição para a mosca. Outra forma de combater a ação das moscas é com o uso de produtos que eliminam o inseto. A gente usa de vários artifícios, principalmente mosquicidas, através de pulverização, através de medicamentos puron, ou seja, no dorso do animal, e até o uso de brincos mosquicidas, que têm uma durabilidade maior do seu efeito. A frequência do uso dos produtos para eliminar a mosca pode variar de acordo com a raça do animal, pois alguns bovinos são mais resistentes ao inseto. A finalidade da criação também é um fator que deve ser observado. Geralmente, as vacas usadas para a produção de leite são mais vulneráveis que o gado de corte.